Bom pessoal, hoje eu gostaria de começar a semana trazendo informações sobre as licitações em andamento junto ao governo do estado e as suas diversas repartições. E falar inicialmente da minha estranheza. Eu já tinha ouvido falar bastante na Secretaria de Agricultura Familiar e sei quais são as suas atribuições. Mas olha, a Secretaria de Agricultura Familiar resolveu entrar na farra de licitações para fazer parte também da farra de calçamento junto ao governo do PT aqui no Piauí. Estão sendo aplicados pela Secretaria de acordo aqui com a página do Tribunal de Contas do Estado. Eu estou fiscalizando direto na página do Tribunal de Contas do Estado. Quero mostrar rapidamente aqui, olha. A gente entra aqui nessa página que é a página de licitações do Tribunal de Contas, o mural de licitações, tá pessoal? Então eu estou fiscalizando direto do Tribunal de Contas do Estado. Olha só o que é que nós temos aqui na Secretaria de Agricultura Familiar. R$ 328.615,11, contratação de empresa de engenharia para execução de 2.375 metros quadrados de pavimentação em paralelo a pipa do calçamento em construção de bueiro e construção de bueiro na comunidade Tapuia, na zona rural do município de Teresina. Calçamento, Secretaria de Agricultura Familiar, sinceramente, é farra de licitações. Está faltando a ação do Ministério Público Eleitoral. Bom, nós temos a Agência de Atração de Investimentos Estratégicos do Piauí. O detalhe sobre essa agência é que eu sequer sabia da existência. E olha que eu fiscalizo bastante, né? Praticamente todos os dias eu entro nas páginas de transparência do governo do Estado, do governo federal, das prefeituras municipais aqui do Piauí e de outras cidades. Mas eu nunca tinha ouvido falar na existência aqui da Agência de Atração de Investimentos Estratégicos do Piauí. Se você tiver ouvido falar, deixa aí um comentário sobre essa agência, tá? Essa agência está comprando quase R$ 200 mil, mais precisamente R$ 183.497,99, em equipamentos de climatização do tipo ar-condicionado split para o prédio do HUB de Tecnologia e Inovação do Distrito Tecnológico de Teresina. Se alguém puder me apontar também onde fica o Distrito Tecnológico de Teresina, eu ficaria muito agradecido porque eu simplesmente desconheço. A aquisição de bens materiais permanentes, o que é que eles dizem aqui? Os recursos são provenientes de recursos orçamentários do próprio Estado, segundo a informação que eles colocaram aqui, o pessoal do governo colocaram na página de transparência do Tribunal de Contas. Bom, o governo também está realizando pavimentação em paralelopípedo, calçamento de 5.500 metros quadrados, na localidade Cacimba Velha, zona rural do município de Teresina. Eu sempre imaginei que obra de calçamento fosse obra de prefeitura. Eu não sabia que o Estado tinha essa obrigação, principalmente numa capital que a única coisa que Teresina não tem é problema de recursos. Isso aqui está na cara que é uma coisa político-eleitoreira do período agora de campanha política, porque o povoado Cacimba Velha sempre teve necessidade de obras, de infraestrutura, e somente agora o governo do Estado fez, sempre foi a prefeitura municipal de Teresina. Por que é o governo do Estado agora? E por que exatamente agora, nesse momento, faltando alguns dias para a eleição, em que a obra será iniciada no dia 6 de outubro? Veja bem, eles estão licitando agora para que a obra seja iniciada no dia 6 de outubro. 5.500 metros de calçamento na localidade Cacimba Velha, feito pela Secretaria de Estado da Defesa Civil. A Secretaria de Estado da Defesa Civil também está licitando R$ 360 mil para pavimentação de vias públicas no município de São Pedro do Piauí. Atenção aí, São Pedro do Piauí. As ruas beneficiadas seriam ruas Benjamim Constant e Rio Branco, na zona urbana do município de São Pedro, com a obra a ser iniciada no dia 5 de outubro, ou seja, três dias depois da eleição de 2 de outubro, que para a governadora do Piauí vai ser no dia 13 de outubro. Ela disse que é no dia 13 de outubro. Então está aqui, mais obra de pavimentação, que é farra de calçamento e farra de licitações. O Departamento de Estradas de Rodagem, o absurdo, tá? O Departamento de Estradas de Rodagem, que é o DER, vai aplicar cerca de R$ 2,9 milhões a partir do dia 30 de setembro, que é exatamente a sexta-feira antes da eleição, porque sábado é primeiro, e aí dia 2 é domingo, é o dia da votação. Eles estão licitando aqui, o DER está licitando aqui R$ 1,024,851 para obras de construção de passagem molhada, com o uso de dois bueiros duplos, celulares de concreto armado sobre o rio Canindé, com largura de 6 metros e comprimento de 8 metros. R$ 1 milhão para uma passagem molhada. Meu amigo, o negócio aí, eu não estou entendendo por que a governadora Regina Souza está dizendo que o Estado enfrenta dificuldade. Ela disse que o Estado, inclusive, ameaça atrasar salários porque não tem dinheiro, porque o cofre está vazio. Foi ao Supremo Tribunal Federal para não pagar os serviços da dívida, porque não tem dinheiro. E como é que está uma farra dessa, uma verdadeira derrama de recursos na véspera da eleição, estamos há duas semanas da eleição, e essa licitação aqui é para dois dias antes da votação, para o dia 30 de setembro, construção de uma passagem molhada sobre o rio Canindé, beneficiando o município de Conceição do Canindé, altura do povoado Conceição Velha. R$ 1 milhão e 24 reais, é o Departamento de Estradas de Rodagem. Nós temos ainda no Departamento de Estradas de Rodagem, que, aliás, é o controlado pela família do senador Marcelo Castro, aquele mesmo senador que participa de todos os governos desde que entrou para a política e que agora quer fazer o filho do deputado federal, lembrando que o filho dele foi diretor-geral do DER, do Departamento de Estradas de Rodagem, até março. Então, para você que vive reclamando dos políticos, da corrupção dos políticos, está aqui uma notícia para lhe ajudar a pensar sobre política e sobre políticos. Mais do DER, R$ 999.442,87 para obras de pavimentação em paralelopípedo. Calçamento, quase um milhão de reais para fazer calçamento na comunidade Serra Dourada, na zona rural de Teresina. Olha só, Teresina não é bem contemplada, a Prefeitura de Teresina não faz, não tem obra, não tem, porque toda vida foi a Prefeitura que cuidou disso. Então, eu sinceramente não consigo entender o que é que o governo do Estado tem a ver com obra de Prefeitura, e principalmente em período eleitoral. Mas eu vou aqui finalizar a nossa participação para não nos estendermos muito, porque mais licitação, mais farra de licitações no DER, agora R$ 891.661,28 para execução da construção de um bueiro duplo celular, um bueiro, sobre o Rio Canindé com largura de 6,5 metros e 6,60 metros com cada uma das duas células. Aqui é a especificação técnica possuindo dimensão transversal de 3x3, tá? Isso aqui, lá no povoado Mocó, isso aqui são as especificações técnicas que você vai encontrar no edital. O importante é que um bueiro duplo está custando quase R$ 1 milhão, no outro está custando R$ 1 milhão, esse aqui está quase, está R$ 891.661,28. E a obra também é para o dia 30 de setembro, deixa eu ver aqui a outra, são todas para o dia 30 de setembro as licitações do DER. Tem muita sorte o senhor Castro Neto, porque todas elas serão deflagradas no dia 30 de setembro, faltando dois dias para a eleição. Ok, Chico? Só para rememorar aqui o começo da nossa participação. Serão nessas cinco licitações, deixa eu ver, são seis licitações, farra de licitações no governo do Estado, R$ 4.387.659,26, num governo que não tem dinheiro e cuja governadora já deu entrevista dizendo até que a folha de pagamento pode atrasar porque o Estado não tem dinheiro, mas faz uma verdadeira farra de licitações no período eleitoral, ou seja, são licitações eleitoreiras. É preciso que o Ministério Público Eleitoral, é preciso que as forças vivas da sociedade tomem de conta dessa situação, porque enquanto não houver essa providência, eles irão tripudiar sobre o destino da sociedade piauiense.